Soma e subtração de polinômios. Para se somar polinômios, nós vamos somar os termos que são semelhantes. Então, eu vou somar esse termo mais esse termo. E vou somar esse termo mais esse termo. Então, na soma e subtração dos polinômios, o cuidado que temos que ter é somar os termos que são semelhantes. Então, 5 mais 2 dá 7. 7x₃ e 4 menos 8 menos 4x. Como nós já tínhamos falado nas aulas anteriores, nós temos que encarar cada um desses termos diferentes como se fosse uma fruta diferente. Aqui sendo maçã e essa outra aqui como sendo laranja. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que nós só vamos somar termos que são semelhantes. Então, eu não posso somar. Então, o que eu não posso fazer é somar 5 maçãs com 4 laranjas. Isso aí não tem nada a ver. Porque se nós vamos somar 5 maçãs e 4 laranjas, então, esse resultado não representa coisa alguma. Então, esse é o cuidado que a gente vai ter que ter. Somar termos que são semelhantes. Essa é a outra soma de polinômio. O cuidado que nós temos que ter é somar termo semelhante com termo semelhante e este termo com este termo aqui. Este termo aqui de x com este termo de x. Ou seja, semelhante com semelhante. Então, se nós temos 3x³ e 2x³, nós vamos fazer essa operação conjunta. Isto aqui vai ser igual a menos x³. Nós estamos subtraindo menos 3 de mais 2, que a resposta é menos 1. E subtraindo 4x de menos 1x, nós vamos ter mais 3x. E essa é a resposta. Somando agora estes dois polinômios, qual o resultado? Aqui tem uma característica interessante. Quando nós temos um sinal de menos, antecedendo a expressão, nós temos que lembrar que este sinal de menos vai mudar todo o sinal desta expressão aqui. Então, nós vamos ter, na realidade, 7x³, invertendo o sinal do que está dentro do parênteses. Nós vamos ter menos, menos com mais dá menos, 4x mais 8. Só chamando a atenção, aqui é menos. Como aqui também é menos, isto aqui vai ficar mais. Nós temos que ter muito cuidado para não colocar aqui menos. Se a gente colocar aqui menos, vai dar errado a conta. E a segunda parte deste polinômio, vamos repetir. Aqui, eu vou ter menos 2x³ e aqui vai ficar menos 8x² menos 6x. Uma coisa importante também, no caso do cálculo da soma e da subtração, é deixar o polinômio ordenado. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 7x³. x², nós não temos nada, é zero. No caso do x, é menos 4x mais 8. O que a gente deve chamar a atenção aqui? Que no caso do x², como nós não temos aqui, isto aqui vai entrar como zero. Ou eu posso escrever 0x², ou simplesmente escrever zero. E, no caso do polinômio abaixo, nós vamos escrever termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então, isso vai ficar assim. Menos 2x³, menos 8x². Veja que, no caso do x², aqui em cima ficou zero. Eu tenho x² aqui. Menos 6x. E, no caso aqui, mais zero. Eu não tenho o termo independente. Então, qual foi o cuidado que nós tivemos aqui? De deixarmos termo semelhante embaixo de termo semelhante. No caso aqui, que não tinha x², não tinha x² aqui, nós colocamos zero. A gente tem que ter o cuidado para não colocar aqui 4x e querer subtrair 4x de 8x². Isso aí não é possível. A gente tem que ter cuidado com isso. Depois desses cuidados, é fazer a operação. Então, complementando a operação, nós vamos ter 7 menos 2, 5. 5x³. 0 menos 8x² vai dar menos 8x². Menos 4x menos 6x vai ser menos 10x mais 8. E essa é a resposta da minha soma. Então, os cuidados que nós vamos ter que ter é exatamente colocar termo semelhante abaixo de termo de semelhante. Depois disso, somar os termos semelhantes e vamos obter o resultado. e do resultado. 3x mais 8x.